E aí pessoal, tudo bem? Aqui na TV o seu mensagem a cavalo de hoje vai trocar uma ideia com você sobre o excesso de humanização dos cavalos. E aí comigo tá um grande amigo, um parceirão nosso de muitos e muitos e muitos anos, o Edson Pagotto, que é ferrador, que é um cara do cavalo, em inglês seria um horseman, que é um cara que vive cavalo acima só do ferrajamento. Assim como a gente nasceu no mundo do cavalo, nasceu numa região de cavalo, monta desde que nasceu, e aí ele acabou virando ferrador, eu acabei virando treinador, e aí o cavalo faz parte da nossa vida. E nós então, como montamos, nós temos aí, ele tem uns 70 anos, eu tenho, mentira né? Ele tem, nós temos mais ou menos a mesma idade, por volta dos 40, não, brincadeira, né? Por volta dos 40, a gente que monta desde que nasceu, viu muita coisa nesse período de tempo, que era e não é mais, que nunca existiu e que hoje existe, e a gente tem visto que, por exemplo, quando a gente era adolescente, o problema que a gente olhava era, às vezes, o excesso de violência que o cavalo, era um assunto. Fulano doma aguentando o pulo, fulano surrou o cavalo, largou dormindo, não sei o que, papapá. Hoje a gente vê algumas coisas no exagero, por excesso de amor, eu falo. Isso. Não é isso? Sim. Então, o que eu quero tentar fazer aqui é cruzar um pouco os mundos do ferrajamento com o treinamento, e da relação com os proprietários, para vocês entenderem aonde estão os grandes problemas que as pessoas enfrentam com os cavalos no dia a dia, qual é a causa disso, às vezes, pelo excesso de amor? Sim. Não é verdade, cara? Cavalos que você pega para ferrar e que a gente chama de mal educado, né? Cheio de mania. Exato. O que você encontra no seu dia a dia aí? Sei lá. A gente encontra muita coisa. Eu, por exemplo, tenho pego potro para domar, que está na cocheira desde potrinho, porque o lugar do cara não tem espaço, come do bom e do melhor numa quantidade, às vezes, errada, para mais, porque o cara adora aquele cavalo, não toma chuva, não toma sol, vem, de certa maneira, muito para frente e muito delicado. Eu estou achando que a tropa se fragilizou um pouco com relação aos anos para trás. Sim. Concordo com você. O principal problema que eu acho hoje nessa situação é o lance de manejo. É. Potradas vezes, não são todos, ainda bem que não, né? Mas alguns animais são criados iguais e tentam ser criados como se fossem seres humanos. Então, às vezes, quem tem cavalo, na minha opinião é o seguinte, quem tem cavalo, quem vai querer ter cavalo, tem que entender como é que funciona a cabeça de um cavalo, a socialização de um cavalo dentro de um grupo. O cavalo é feito, ele nasceu para viver em manada. Ele vive completamente junto com outros animais. Ele não é um cavalo isolado, não é um animal isolado. É. Por ser uma presa dentro da cadeia alimentar, ele precisa do grupo para poder se defender, para poder se locomover, para poder se alimentar. E ao precisar do grupo, ele acaba sendo um cara que necessita de uma hierarquia. Isso aí que é o pessoal... É a essência do grupo, né? Que às vezes o proprietário não entende. E aí ele compra um potrinho recém desmamado e bota ele numa cocheira. É. E aí ele perde essa essência da hierarquia do grupo. Quem que manda? É. É o proprietário? Se ele não encontra quem manda, ele decide mandar. Você entendeu? E aí ele vira líder. E a partir do momento que o cavalo começa a entender que ele é o chefão, ele vai fazer o que ele quiser. É. Se ele não for repreendido na hora certa. Então educar um cavalo desde para o outro é uma coisa complicada demais, eu acho. Se você não tem a noção de como fazer. É porque ainda que eu veja uma coisa assim, grande parte dos cavalos que eu tenho recebido, eles são nascidos em áreas que a gente conhece, que são bem nascidos. O cavalo virou. O cavalo virou. Nasce com o grama. Nasce com o grupo. Só que daí o cara vai lá e compra. Exatamente. E fala assim, eu não tenho onde deixar. Eu vou deixar na cocheira do pagoto. Na cocheira do pagoto não tem piquete. Não tem nada. Tem só cocheira. Acontece muito isso. E outra, você vai concordar comigo. Há uma certa... Eu não sei nem o termo que a gente pode usar, mas o cavalo virou pet. O cavalo está sendo criado hoje como se fosse um pet. Dentro de casa, não sei o que. Tem muitos clientes meus que tem isso aí. Tem a casa, tem um espacinho e tem o cachorro. Ao invés de ter o cachorro, tem o cavalo. E essa humanização excessiva do animal é completamente prejudicial para ele. Quando a gente fala de humanização, eu acho que é legal a gente tentar, sei lá, definir assim, do jeito que eu penso, é assim. É você pensar sobre o seu cavalo como se ele fosse um ser humano. Exatamente. Isso é completamente errado. E aí você não considerou mais nada do que ele precisa. Você está pensando nele como se ele fosse alguém como você, da sua espécie. Isso é complicado. Isso complica demais. Complica. O relacionamento seu com o seu cavalo, quando você pensa desse jeito, vai por água abaixo. É. Você não consegue ter uma hierarquia formada e esse cavalo começa a querer dominar. E aí? É. E como eu tenho pego outros para domar, já vindo com essa característica, sabe? Muito forte na hierarquia e muito fraco na saúde, cara. Sim. Muito fraco na rusticidade. Sim. Muito fraco na... Uma coisa meio que complicada. Aconteceu um negócio comigo esse tempo atrás aí, questão de dias atrás. A gente estava trabalhando e tal, não sei o que. E passei para ver um cavalo numa casa de um amigo que tem. Ou passa lá casquear o potro para mim. Passei. Potrinho num terreno ali, de boa. Peguei, puxamos, casqueamos e tal. Começou a chover. O cara entrou em desespero, porque o cavalo dele ia tomar chuva, não podia, não sei o que. É. Falei, cara, solta. Não, não, tem que fechar. Falei, cara, não, para quê? É. O cavalo tem que fazer isso. Ele vive assim, não é? Então, e isso não pode se confundir. E eu acho que tem outra coisa que é legal de a gente falar. A gente tem visto aqui, sei lá se dá para montar alguma coisa aqui atrás, mas a gente tem visto equipamentos bacanas, às vezes com brilho para as meninas, colorido. Às vezes celas com mega enfeites. Tudo certo com relação a isso. Desde que não tem problema. É, mas o que eu vejo é que a gente tem que dividir as coisas. Uma coisa é como é que você se relaciona com o cavalo, outra coisa é como é que você veste o seu cavalo. Não tem problema o jeito que você veste o seu cavalo, se não for nada que machuque o seu cavalo. Agora, não adianta nada você vestir bem um cavalo que não tem o mínimo de comportamento básico. O cavalo não entende absolutamente nada sobre isso. Sobre essas coisas. Ele é ego zero. Ele não tem, ele não tem, não consegue mensurar, sabe, ele ganhou alguma coisa, eu sou o campeão, não sei do quê, eu ganhei, não sei o quê. Porque o cavalo não tem isso. Gostar de cavalo e querer uma traia bonita pro seu cavalo, nós fazemos isso, pô. Né? Nós somos mais das argolas, das coisas mais antigas. Sim. Sem problema. A Mariana, minha filha, é mais da coisa mais colorida, do tambor, aquelas coisas. Sem problema. Agora, isso é uma coisa, pro seu cavalo isso não faz diferença nenhuma. Que você ama o seu cavalo, gosta do seu cavalo e vestiu ele do jeito que você quer. A outra coisa é, eu amo o meu cavalo, eu gosto do meu cavalo, então ele não pode tomar sol, tomar chuva, não pode não sei o quê, não pode não sei o quê, não pode. Tem que comer bastante, tem que tomar suplemento sem estar precisando. Exatamente. Tem que, né? Isso a gente vê muito nessa linha do lance da proteção dos animais. Pessoas, às vezes, que não têm esse conhecimento e começam a tomar partido num assunto que tem alguém, que não sabem, entendeu? O cavalo fazer força, lógico, é óbvio que o maltrato tem sempre que ser combatido. E nós somos os primeiros na linha de frente nessa batalha. Que tem que combater, exatamente. Agora, você não montar um cavalo, você não engatar um cavalo, desde que ele esteja dentro de uma situação normal, isso não é problema nenhum. Pra ele, é uma coisa que é normal, desde que treinaram pra aquilo. Acabou. É, legal esse assunto, hein? Legal esse assunto. polêmico e tem que ser discutido. É, claro. Eu acho que tem, é só essa informação que quando é trabalhada e levada... Tem que ter cuidado, né? As pessoas, tem que tomar cuidado. Às vezes eu vou dar curso, chega um, chega um, uma vez eu tava numa cidade ali, perto do teu lado ali, de Pirassunuga ali. E aí, vamos começar o curso, então, vamos montar os cavalos e vir pra pista. De repente, rapaz, chega um cara numa égua descontrolada, atropelando e não conseguia pegar no... Isso era oito e meia da manhã, pra começar o curso. E o cara, chapéu, bota, fivela, espora, canivete, é tudo. O cara equipado até... Praia do último. Né? E a égua sofrendo ali numa situação que não tinha condição de acomodar aquela égua. E eu olhei no pé do cara, uma espora. E ele não tinha controle nenhum da égua. Aí paramos, conversamos, por que você tá com essa espora? Ah não, porque falaram pra mim que pra dar cavalo tem que usar espora. Então, muito cuidado com essas coisas, com essas informações muito genéricas. Exatamente. Com essa coisa de você escutar o cara falar lá e repetir na sua casa aqui. Cuidado pra não confundir repetição de modinha com conhecimento. Exatamente. Porque tem muito disso por aí. Informes, né? Informes, vai atrás, né cara? A única coisa que não ocupa espaço e não tem peso pra carregar é conhecimento. Então, porque vá a fundo, conheça o que você tá fazendo. É, porque o maior beneficiado ou o maior prejudicado é o cavalo. Sempre. Exatamente. Então, procure pensar mais por esse viés do cavalo como cavalo. Exatamente. E não do seu cavalo. Exatamente. Ele é seu cavalo? depois de ser cavalo. Coloque-se no lugar dele. Sempre, né? Show de bola. Muito obrigado. Eu agradeço. Ter você no nosso quadro aqui. Se você gostou, curte, compartilha. Convida seus amigos pra seguir a TVUC. Seguir as playlists aí, Mensagem a Cavalo, Na Ponta dos Cascos, Doma da Ponta da Maria. Tem mais? Não lembro mais? Tem mais, André? Não, essas três, né? Essas três. E dia 16 de maio nós estamos esperando você aqui na UC pro TVUC Festival. É o grande encontro do nosso canal. Já é a terceira edição. Tá lotando. O pessoal tá curtindo. Os parceiros vêm. As empresas que estão com a gente. Muita demonstração. Muito conhecimento. Palestra. Um monte de coisa bacana acontecendo. Dia 16 de maio. Terceiro TVUC Festival. Ok? Tchau, valeu. Até. Tchau, tchau.